Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz do Viverde Com 90 segundos com o Danilão É 90 segundos com o Danilão onde eu vou estar passando todas as informações do Palmeiras De uma maneira bem reduzida pra você, ok? Então vamos lá, só que antes, deixa o like, compartilha esse vídeo E se inscreva no Portal da Voz do Viverde rumo aos 2 mil inscritos no canal, ok? Então bora lá? Bom, Fabinho e Naves, jogadores da base da Sociedade Esportiva Palmeiras renovam o contrato respectivamente em 1, 2025 e 2026 Então é uma ótima notícia, o Palmeiras está se precavendo São ótimos jogadores da categoria de base do Viverde Está renovando com o Palmeiras, ok? Então essa é a primeira notícia pra você, torcedor Segunda notícia pra você, torcedor palmeirense Gabriel Jesus pode render uma graninha muito boa pra Sociedade Esportiva Palmeiras Gabriel Jesus aí está insatisfeito ali já no Manchester City Não vem sendo utilizado por Pepe Guardiola E o Manchester está tentando negociar ele aí Com a chegada de Haaland, né? Haaland está chegando ali no Manchester City Então Gabriel Jesus provavelmente vai perder mais espaço ainda, torcedor palmeirense E em termos de valores são seus 100 milhões de euros O Palmeiras ganha aí 3% sobre essa negociação Mais 2,9%, quase mais 3% aí Por seu time formador Então entra nos copos do Palmeiras Em torno de 6 milhões de euros aí Em torno de 20 e poucos milhões de reais Então já é uma graninha boa pro Verdão, né? E outro, depois da 10 meses de Jorge na Sociedade Esportiva Palmeiras O jogador não vem rendendo muito, né? O Positiva Palmeiras pede a volta dele Do ex-lateral, Matiasinha É que hoje é a terceira opção lá na Roma, torcedor Só que é bem complicado, viu? Bem complicado Porque apesar de ser a terceira opção na Roma Matiasinha ganha uma bala É, quase 350 mil dólares Pouco mais de 1 milhão e 600 aí Hoje no câmbio atual Entendeu? Então é muita grana Quem sabe, né? O Anderson Barros Nosso querido presuntinho Tenta uma negociação por empréstimo por um ano Seria uma ótima aí Já que o Piquedeu vai ficar pelo menos um mês aí Fora dos gramados E o Abel não tá dando chance Pro lateral da base, o Vanderlan, também Que é muito bom, beleza? Então a gente tem um giro de notícias aqui E o Verdão com o Danilão do PVA Deixa o like, compartilha o vídeo Se inscreva no canal E veja aí, ó Grupo de membros do PVA também, ok? E como o Danilão sempre diz Nos finais dos seus vídeos E das suas lives Avante! Mais muito avante! Palestra! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!